O Amazonas vê a sua população à mercê de uma gestão estadual falha e inexperiente, o que vem causando uma explosão no número de desempregados no estado, com uma forte crise financeira atingindo a região em diversos setores. Com um auxílio emergencial estadual pequeno e que abrange apenas uma pequena parcela da população, muitos amazonenses atualmente estão sofrendo para conseguir que as suas economias consigam suprir as necessidades. Uma aprovação para uma vaga em cargo público é o sonho de muitos amazonenses, que veem nos concursos uma chance de dar a virada na vida. O Tribunal de Contas do Amazonas virou o objetivo dos amazonenses, após o órgão publicar edital para concurso público com 40 vagas para áreas de auditoria governamental, auditoria de obras públicas, auditoria de tecnologia da informação e vagas no Ministério Público de Contas, com vencimentos de R$ 8.328,00, mais benefícios. O edital completo foi disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado e no site da Fundação Getúlio Vargas. As inscrições devem ser realizadas no período de 17 de maio a 15 de junho de 2021 no site da FGV. Segundo o edital, das 40 vagas, 18 são para áreas de auditoria governamental, 5 são para a área de auditoria de obras públicas, 15 são para a área de auditoria de tecnologia da informação e duas vagas serão destinadas ao Ministério Público de Contas. O professor Renato Cabral, especialista em concurso público, deu mais detalhes sobre a prova. Não é um concurso que vai ser ou vai oferecer vagas para cargos de nível médio ou nível fundamental, isso já era esperado, isso já tinha sido anunciado anteriormente, mas para quem tem informação superior é uma excelente oportunidade de mudar de vida. Segundo o edital, as provas escritas objetivas de caráter eliminatório e classificatório serão realizadas em Manaus nos dias 21 e 28 de julho, pela manhã para a área de auditoria governamental e à tarde para a área de tecnologia da informação, auditoria de obras públicas e Ministério Público de Contas. No entanto, essas vagas fogem da realidade do Amazonas, que hoje enfrenta um grande número de desempregados, com o número de trabalhadores informais explodindo desde o começo da pandemia. A situação é tão alarmante que o Amazonas se tornou o terceiro estado com o maior índice de desemprego do país, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgados ainda em 2020. Ainda segundo eles, a taxa de desocupação no Amazonas alcançou 12,2% no último ano. Em setembro de 2020, o estado registrou 301 mil pessoas economicamente ativas em situação de desemprego. Sendo o terceiro lugar do ranking de desocupação em todo o país, o Amazonas fica atrás apenas da Bahia, que tem taxa de 19,6%, e do Maranhão, com 19,2%. Das 1,34 milhão de pessoas ocupadas em setembro no estado, 700 mil pessoas estavam ocupadas na informalidade. Isso significa que mais da metade da população, 51,9%, que estavam ocupadas, trabalhavam informalmente. Manaus é a capital com a maior taxa de desemprego em todo o país. Além de ficar entre os estados com o maior índice de desemprego, de acordo com dados divulgados pelo IBGE. Amazonenses deram depoimentos acerca da situação vivida atualmente no estado. Eu estou desempregado desde o dia 10 de junho de 2019, e eu estou tentando sobreviver aqui no shopping com a lojinha que eu tenho de recarga de cartuchos. Ela consegue subir a sua necessidade financeira mensal? De jeito nenhum. Não dá, não. Porque a minha mulher trabalha, né? E aí cumprimenta a renda. E qual é a sua formação e como é que você tem atuado fora dela? Eu sou formado em História, e já fui professor do Regime Especial da Praça Educa. Meu nome consta na lista, eu sou o sétimo. A próxima chamada que chama, talvez eu esteja dentro do quadro de professor. Mas eu tenho outras formações, eu sou muito preparado para o mercado do trabalho. Mas veja bem, a gente vive um problema crônico, desemprego e outra coisa. Por mais que você se prepare, depois dos 50 anos, no meu caso, o mercado de trabalho se fecha, por mais que você tenha uma preparação. Desempregado, eu estou há mais de 13 anos desempregado, né? Aí ao longo desse tempo, eu venho trabalhando como autônomo, né? Eu resolvi, devido ao desemprego, eu resolvi reinventar com vendas, né? Aí eu entrei na área de camelô e já faz bastante tempo que eu venho trabalhando como camelô, né? E a gente entrou aqui no Shopping Felipe Dau e a gente vem se reinventando conforme a vida nos propõe, né? E hoje nós estamos numa situação muito delicada, né? Com desemprego e nossos colegas, de longa data que a gente vem trabalhando junto como camelô, muitos já estão abandonando, não sei do que estão sobrevivendo, né? Mas eu ainda estou por aqui tentando sobreviver com um pouquinho que ainda resta, né? Que devido a essa pandemia, as coisas ficaram muito complicadas, né? O ganho ficou muito ruim e as vendas... A gente está tentando sobreviver com o que pode, né?